Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Ronaldo e se você é novo aqui no canal, já deixa sua inscrição, aperte o sininho para as notificações. Também deixa o seu like, não espere até o final do vídeo. Deixa já o like aí para ajudar o canal, para divulgar, para mais pessoas conhecerem o canal. E deixa o seu comentário também, beleza? E para aqueles que querem deixar dislike também, podem deixar dislike. Isso ajuda o canal de qualquer maneira e eu agradeço a todos vocês. Gente, ontem saiu o vídeo no meu canal, né? Como vocês sabem, eu tive algumas... Duas noites atrás eu tive um sonho com o Gugu. E se você ainda não viu o vídeo, volta lá, dá uma clicada no vídeo, veja o vídeo para você entender. E aí tu volta nesse vídeo aqui. Mas se quiser ver esse, já vê, dá uma olhada no que eu tenho nesse material aqui, a informação que eu tenho, porque vai ser a segunda parte do vídeo de ontem, tá? Muitas pessoas deram like no vídeo, muitas pessoas comentaram, muito ódio espalhado por aí, porque algumas pessoas não acreditam no que eu sonhei. E é um sonho, eu não estava lá presente no momento para ver nada, eu não estava fisicamente, né? Junto com o Gugu. O que eu vi foi realmente através de sonhos, né? Todos nós temos sonhos, não é isso? Então eu vou contar para vocês a segunda parte do sonho. E a segunda parte do sonho é a mais difícil para me contar, porque, como vocês viram no vídeo anterior, né? Eu sonhei que eu estava nos estúdios da Rede Record, que foi muito bem tratado pelo Gugu, né? Ele me abraçava. A única coisa que ele dizia o tempo todo era que está tudo bem, que está tudo bem. E eu fiquei muito emocionado, né? Em poder sonhar e receber essa mensagem, né? Do nosso querido Gugu. A segunda parte do sonho, galera, foi a parte que já não estava no Brasil. Nós estávamos aqui nos Estados Unidos, exatamente na Flórida. E no meu sonho, sonho, Eu vi o Gugu Naquele sótão Eu vi o Gugu Irritado Eu vi o Gugu Realmente no sótão, tentando Eu não consigo ver ar-condicionado O que eu consigo ver é uma máquina Que eu não sei exatamente se é ar-condicionado Mas eu vi, gente, no sonho Algo Bem, eu vou contar para vocês Eu vi ao lado do Gugu Uma luz Uma luz como se fosse um redemoinho Como se fosse um vento forte Como se eu tivesse uma mancha Sabe, assim, uma nuvem Misturada com um redemoinho Uma coisa bem Estranha, bem Que se aproximou do Gugu Que se aproximou do Gugu Eu não sei se Se aquela luz Empurrou o Gugu Ou se ele sentiu aquela luz Aquele redemoinho Aquela luz Como se fosse um volto, gente Um volto escuro, assim Uma coisa bem Bem Assustadora Foi quando O Gugu Caiu Eu realmente no sonho Eu não consegui ver É, porque é um sonho, né, gente Eu não consegui ver Se aquela luz Se aquela mancha Aquele redemoinho Aquela coisa Forte que estava ali Naquele cômodo Junto com o Gugu Se realmente Ele se assustou Ao sentir aquela coisa Ao lado dele Que Para mim era um espírito da morte Uma coisa muito Sabe, de arrepiar, assim, o corpo E eu não sei Eu não consegui ver Porque logo depois Do acidente Eu acordei Já não consegui mais Nem voltar A dormir Então realmente O Gugu estava ali Naquele sótão O Gugu realmente Tinha ao lado dele ali Uma luz Um redemoinho Uma Uma sombra Uma coisa Negra Que Para mim Que não tenho Muita ligação Com a espiritualidade Né O que eu Consegui Sentir ali Naquele momento Foi que Ou aquela luz Se aproximar dele Ou empurrou Ou realmente Ele se assustou E caiu Realmente E Infelizmente Veio A falecer Foi isso que eu vi Nesse sonho Gente Eu não estou inventando Para falar isso É um sonho Né Como todos vocês sonham Eu não sei se realmente Foi isso que aconteceu Estou passando para vocês Aquilo que eu vi No meu sonho Assim como eu divulguei Também para vocês A primeira parte do sonho Que eu comentei Que eu mostrei para vocês Ontem Que se vocês quiserem ver Vocês podem Clicar no meu último vídeo Um grande abraço Para todo mundo Que o Gugu Descanse em paz Que nós Ídolos Fãs do Gugu Né Possamos sempre Lembrar dele Como um grande ser humano E uma pessoa que Nos passava Tanta alegria Deixe like Comentário Compartilhe o vídeo Aperte o sininho Para as notificações E amanhã tem vídeo novo Tchau gente